Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Salmo 29, versículo 11 O Senhor dá força ao seu povo O Senhor abençoa com paz ao seu povo O Senhor secretário fala a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Tiago, está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhores, boa noite Eu gostaria de pedir a retirada do projeto de lei número 011-2012 Para efeito de acerto Concedido a retirada O projeto não se encontra na ordem do dia, então pode ser feita a retirada O senhor secretário irá proceder à leitura Ofício do Executivo Solicitando substituição de projeto de lei número 12-2012 Que concede abono salarial por projeto de lei número 15-2012 Que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências Já está na pauta da ordem do dia o presente projeto de lei que concede abono aos servidores E como veio por parte do prefeito municipal um substitutivo a esse projeto Eu consulto os vereadores que forem favoráveis à substituição desse projeto Permaneça como estão Então o projeto será substituído E eu peço as comissões deverão providenciar de imediato os pareceres para serem lidos nessa sessão Ofício do Executivo O senhor secretário então irá fazer o parecer da Comissão de Justiça e Legislação E Comissão de Orçamento e Finanças referente ao projeto Parecer número 21 de 2012 Comissão de Constituição Legislação, Justiça e Redação Assunto Projeto de Lei nº 15 de 2012 Que concede reajuste salarial aos funcionários públicos municipais E dá outras providências Após analisarmos o presente projeto de lei E parecer do departamento jurídico desta Casa de Leis Esta comissão nada tem a opor quanto a sua aprovação pelo plenário Visto que o mesmo é legal e constitucional A deliberação do plenário A deliberação do plenário 19 de março de 2012 Vereadores José Lázaro Pereira de Oliveira Luiz Antônio Milanes e Tiago Roberto Maia de Souza Parecer Nº 22 de 2012 Da Comissão de Orçamento Da Comissão de Orçamento Finanças Públicas e Tributação Assunto Projeto de Lei nº 15 de 2012 Que concede reajuste salarial aos funcionários públicos municipais E dá outras providências Após estudos ao projeto de lei Que concede reajuste salarial E após análise quanto a questão financeira e orçamentária O mesmo atende às exigências da lei de responsabilidade fiscal Estando apto a ser votado pelo plenário A deliberação do plenário Aguaí 19 de março de 2012 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Adalberto Fassina e Luiz Carlos Landiva Então esse projeto está na ordem do dia da sessão de hoje Ofício do Executivo Respondendo ao requerimento nº 4 de 2012 De autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que solicitou informações sobre dedetização Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Ofício do Executivo encaminhando o balancete do mês de fevereiro de 2012 Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Ofício da Associação Paulista de Supermercados Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores Convite do Prefeito Municipal de São João da Boa Vista Para inauguração da Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria de Lourdes Teixeira E do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência No dia 18 de março Esse convite chegou nessa casa na sexta-feira Eu pedi que a secretária comunicasse aos vereadores Por isso que está sendo lido só hoje Está à disposição dos vereadores Projeto de Lei do Legislativo nº 14 de 2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza Outorga título de cidadania águaiana Ao senhor Antônio Francisco Jimenez Júnior Em caminho referido projeto às comissões competentes Indicação 76 de 2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita estudos visando doação de kit esportivo E lanche para crianças inscritas em programas esportivos do município Indicação 77 de 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita criação de um centro de apoio ao menor em Aguaí Indicação 78 de 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita Construção de canaleta para escoamento de água No cruzamento da rua Heleno Legaspe Costa Com a rua Marco Antônio Mendonça Bairro Vista da Colina Indicação 79 de 2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita Construção de área de lazer no bairro Dona dos Anjos Macedo Indicação 80 de 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita Aquisição De maquinário completo Para pavimentação asfáltica Indicação 81 de 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita a limpeza geral na praça do bairro Dona dos Anjos Macedo Indicação 82 Do vereador Luiz Antônio Milanês Pois não? Pois não? Desculpa Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores que compõem a mesa Senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes Senhor presidente Na quarta-feira passada Eu fui até São Vicente No Congresso Estadual de Municípios Representando o nosso legislativo A Guaiana E eu fiz sete ou oito indicações De 82 até 88 Eu gostaria Se fosse possível Fosse lido na íntegra Essas oito Essas oito indicações aqui Por gentileza 82 até 88 Isso 82 até 88 Pode ser lida na íntegra Isso Na íntegra Todas É poucas Indicação 82 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Assunto Interseção Junto ao governo do estado Visando disponibilizar Uma unidade móvel De confecção industrial Paraguaí Senhor presidente Considerando que no último 14 de março Este vereador Juntamente com o senhor Prefeito Municipal Doutor Gutenberg Participaram do 56º Congresso Estadual de Municípios Na cidade de São Vicente Na cidade de São Vicente Considerando que neste Congresso Foi possível visitar uma unidade móvel De confecção industrial Considerando que o governo do estado de São Paulo Adquiriu várias unidades móveis Indico ao senhor prefeito municipal Que interceda Junto ao secretário estadual de desenvolvimento regional O senhor Alexandre Barbosa Para que seja disponibilizada Uma unidade móvel De confecção industrial Para a nossa cidade Visando oferecer um curso Gratuito e rápido De 30 dias Inclusive com emissão De diploma Aos interessados Em aprender uma nova profissão Indicação 83-2012 Assunto Intercessão junto ao governo do estado Visando disponibilizar uma unidade móvel De hotelaria para água aí Senhor presidente Considerando que no governo do estado de São Paulo Existem várias unidades móveis De cursos Percorrendo quase todas as cidades do estado Considerando o grande número de jovens Aguaianos Que desejam aprender uma profissão Principalmente no ramo de hotelaria Indico ao senhor prefeito municipal Que interceda junto ao governo do estado de São Paulo E envide esforços No sentido de que seja disponibilizada Uma unidade móvel De hotelaria para a nossa cidade Curso que tem a duração de 30 dias E totalmente gratuito Para os interessados Indicação 84-2012 Assunto Intercessão junto ao governo do estado Visando disponibilizar uma unidade móvel De soldagem Para água aí Senhor presidente Considerando o grande número de águaianos Principalmente jovens Interessados em aprender a profissão De soldador Considerando que o governador de São Paulo Doutor Geraldo Alckmin Vem adquirindo várias unidades móveis De soldagem Indico ao senhor prefeito municipal Que interceda junto aos órgãos Governamentais competentes Para que o município de Aguaí Seja contemplado com uma unidade móvel De soldagem Com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes Rápidos Para as pessoas que residam em nossa cidade Indicação 85-2012 Assunto Intercessão junto ao governo do estado Visando disponibilizar uma unidade móvel Dos cursos de maquiagem Manicure E cabeleireiro Para Aguaí Senhor presidente Considerando que em Aguaí Não existem cursos profissionalizantes De maquiagem Manicure E cabeleireiro Considerando que o governo do estado Possui unidades móveis Para oferecer os citados cursos Nas cidades Considerando que é grande O desejo da população E que o chefe do executivo Já tem conhecimento do fato Indico ao senhor prefeito municipal Que interceda junto ao governo do estado de São Paulo E envie esforços Objetivando disponibilizar Disponibilizar para o município de Aguaí Através de unidades móveis Os cursos acima Mencionados Que são de curta duração E certamente Capacitarão muitos aguaianos Para exercerem as profissões Indicação 86-2012 Assunto Intercessão junto à Secretaria Estadual de Cultura Visando a realização de eventos culturais Em nossa cidade Senhor presidente Considerando que há mais de 30 anos O governo do estado de São Paulo Por intermédio da Secretaria de Cultura Cujo secretário era o deputado Cunha Bueno Realizava em nossa cidade Muitos eventos culturais Tais como bandas marciais Shows com cantores E duplas sertanejas Corais Grupos teatrais e outros Considerando que desde 1997 A Prefeitura Municipal promovia O famoso desfile folclórico Isto é De cavalos Charretes Carros De boi Amazonas E etc Considerando que estas festas Ajudavam o nosso comércio E proporcionava momentos de lazer E entretenimento para a nossa população Indico ao senhor prefeito municipal Que interceda junto à Secretaria de Cultura Do Estado do Estado de São Paulo Visando a realização de eventos culturais diversos Em nossa cidade Indicação 87 de 2012 Assunto Intercessão junto ao Fundo Social do Estado de São Paulo Visando implantar em Aguaí uma padaria completa Senhor presidente Considerando que este vereador Juntamente com o senhor prefeito municipal Participaram do 56º Congresso Paulista de Municípios Na cidade de São Vicente E ali visitaram o estande do Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo Também presidido pela primeira dama Senhora Lu Alckmin Considerando que nosso município ainda não foi contemplado com uma padaria do Fundo Social Que grandemente beneficiaria as famílias carentes de nossa cidade Indico ao senhor prefeito municipal Que envide todos os esforços necessários No sentido de implantar em Aguaí uma padaria completa do Fundo Social do Estado de São Paulo Indicação 88 de 2012 Assunto Intercessão junto ao Senai Para que sejam oferecidos mais cursos profissionalizantes em Aguaí Senhor presidente Considerando que durante o 56º Congresso Estadual de Municípios Este vereador que subscreve E o senhor prefeito municipal visitaram o estande do Senai Considerando que foi discutida a criação de novos cursos para a cidade de Aguaí Ainda neste ano Indico ao senhor prefeito Que interceda junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Visando agilizar a criação e implantação de novos cursos na unidade de Aguaí Oitenta e nove é para a lenta, né? E o noventa também? Não, noventa não Indicação número 89 de 2012 Assunto Solicita maior número de médicos para o atendimento no novo posto de saúde da Vila Braga Senhor presidente Considerando que os moradores da Vila dos Aposentados Estão muito satisfeitos com a inauguração do novo posto de saúde da Vila Braga Considerando que há apenas um médico atendendo consultas Sendo 20 atendimentos no período da manhã E 20 no período da tarde Considerando que o tempo de espera para a consulta é de aproximadamente 30 dias Fato que prejudica sobremaneira os moradores idosos do bairro em mediações Indico ao senhor prefeito municipal Que envide estudos e esforços Visando disponibilizar maior número de médicos para atendimento das consultas No novo posto de saúde do bairro Vila Braga Indico ainda providências em relação ao portão de entrada lateral do mencionado posto Tendo em vista que tem permanecido destrancado no período noturno Indicação 90 de 2012 do vereador Luiz Carlos Landiva Solicita rebaixamento de guia para acesso de cadeirantes Em frente à comunidade São Vicente de Paula As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta Algum vereador deseja fazer o uso da palavra do expediente? Como não temos nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra Passaremos então para a ordem do dia O senhor secretário fará leitura da matéria em pauta Pauta da ordem do dia Requerimento número 8 de 2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros Solicita ao executivo informações sobre prestação de serviços da empresa Curió Comercial Automotiva Limitada Para a Prefeitura Municipal O requerimento número 8 de 2012 está em discussão Em votação os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado com os votos contrários do vereador Amauri, vereador Luiz Milandês, vereador Landiva e vereador Cezinha O requerimento número 9 de 2012 está em discussão O requerimento número 9 de 2012 está em discussão Com a palavra o vereador Tiago Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhores, boa noite Só sobre esse requerimento eu gostaria de só dar mais uma enfatizada nele E naquele dia o doutor Adalberto começou a ler ele e aí depois começou todo mundo dar risada do projeto E o projeto ficou engraçado Na verdade o projeto, a leitura desse requerimento está pedindo cópias dos boletins de ocorrência Onde sumiram bastante material comprado pela Prefeitura Entre bastante ferramentas E tem a filmagem disso O vereador nada mais está pedindo se tem a cópia dessa filmagem Onde está o boletim de ocorrência E quais foram as providências que foram tomadas nesse sentido Só isso que eu queria enfatizar Obrigado O requerimento continua em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado com o voto contrário do vereador Amaury Projeto de lei nº 6 de 2012 Do Executivo Cria o fundo de reserva para levantamento de depósitos judiciais De natureza tributária e da outras providências O projeto de lei nº 6 de 2012 está em discussão Com a palavra o vereador Tiago Eu queria pedir vista novamente desse projeto, senhor presidente O pedido de vistas feito pela segunda vez pelo vereador Tiago Está em discussão Pois não Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Senhoras e senhores, ouvintes da internet Eu só gostaria de pedir a gentileza Da presidência dessa mesa Para que perguntasse se mais alguém Quer pedir vista Desse projeto Para que na semana que vem Não tenha um terceiro pedido de vista Um quarto pedido de vista E assim por diante Eu posso até fazer esse pedido Porque não vai mudar em nada Mas se o vereador Na semana que vem Ele achar que tem a necessidade De pedir vistas outra vez É um direito do vereador Algum vereador Também quer fazer o pedido de vista Junto com o vereador Tiago Vereador Serginho Vereador Adalberto Vereador José Lázaro O pedido de vistas Continua em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei Número 10-2012 Do Executivo Autoriza o Executivo Municipal A celebrar convênio Com o Estado de São Paulo Por intermédio da Secretaria De Estado da Cultura O projeto de lei Número 10-2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei Número 15-2012 Do Executivo Concede reajuste salarial Aos servidores públicos municipais E dá outras providências O projeto de lei Número 15-2012 Está em discussão Em votação Os vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Passaremos as explicações Pessoais Algum vereador Quer fazer uso da palavra Nada mais havendo a ser tratado E sob a proteção de Deus Eu agradeço o comparecimento de todos Convoco para a próxima sessão E encerro a presente Obrigado 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 Obrigado